Música 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 Cuidado, cuidado A saúde pública está sendo borcotada, praticamente privatizada pelos portadores de um vírus intelectual e racional cedoeste do leite do aneiro carnal Música 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 Não vou acreditar que não se for Ah, Senhor, nós estamos morrendo de um hospital Somos da banda Dissidente de Uberlândia, né? Minas Gerais Estamos aqui em Cuiabá, bem longe E trazendo um pouco da ideia do coletivo Goma Que surgiu a partir da ideia do coletivo do Fora do Eixo Lá agora que é composto por 10 pessoas Estão trabalhando duro para tentar implementar toda a ideia Que aqui é construída, aqui no Acre Goiânia, Brasília e pelo Brasil afora E a gente veio participar do volume Que está nascendo agora, o festival Do caralho, festival, divulgação Fora de base, fizemos um rock'n'roll Tudo suado aí A gente veio aqui para Cuiabá Primeira vez A gente veio aqui na cidade O pessoal da organização está de parabéns No aspecto de recepção O pessoal da cidade é super hospitaleiro Muito legal Introduziu bem a gente ao cenário aqui Musical, independente Rock'n'roll e tal E espera voltar mais vezes Quando tiver oportunidade Depois que a gente não vai lançar o CD aí No meio do ano Quem sabe tiver a oportunidade De estar lançando aqui em algum evento Isso é muito legal Pretendemos também lançar o CD Na Jambolada Que é um festival conhecido aqui em Cuiabá Que o ano passado trouxe Eton Zé Nação Zumbi E entre outros bandos Los Porongas Falcatrua Das mais Das mais trechos Que no sentido literal da palavra Para enriquecer o cenário berlandense E estamos tentando lançar esse ano Na Jambolada também O CD Vai conter 14 faixas Entre poesias e músicas O CD Obrigado.